Um, dois... Eu sou Toninho Colucci, presidente da Precesp, prefeito de Ilha Bela. Hoje a nossa reunião aconteceu aqui em Bananal, uma cidade maravilhosa do estado de São Paulo, divisa com o Rio de Janeiro. Foi muito grato ter todos aqui. Espero que na próxima vez, você que não participou, venha participar conosco.